O Bande Cidade está de volta destacando que a Associação da Banda do Vai Quem Quer vai realizar a primeira amostra cultural neste final de semana. Esse é um assunto para a Jéssica Olinda, que traz mais informações. É isso mesmo, a primeira amostra cultural da Banda do Vai Quem Quer vai acontecer neste fim de semana. Então, temos aí um fim de semana recheado de festa e já um pouquinho do carnaval que arrebata centenas de pessoas por aqui e consegue trazer muita alegria e muita satisfação para a população. Quem está ao meu lado é justamente a Cissa Andrade, presidente da Banda do Vai Quem Quer. Oi, Cissa, boa tarde. Explica um pouquinho para a gente aí do que as pessoas vão conferir nessa primeira amostra cultural. Boa tarde. Essa primeira amostra cultural, a gente tem o intuito em trazer o nosso museu de dentro da sede da Banda do Vai Quem Quer, com todo o nosso acervo, todos os nossos bonecos gigantes, todos os nossos quadros, todas as camisas de edições passadas. São 44 anos de muita alegria, de muita folia nas avenidas de Porto Velho. Então, a gente vai estar trazendo aqui para a Praça Luiz e Ferreira, nesse sábado e domingo, juntamente com a Banda da Banda do Vai Quem Quer. Então, para matar um pouquinho da saudade do carnaval, para começar a lembrar também, se preparar para o carnaval de 2025, a gente já vai estar aqui na nossa primeira amostra cultural, trazendo um pouco do início da Banda do Vai Quem Quer, para que as pessoas entendam como que ela surgiu, como que começou. E esses 44 anos de alegria, como que foi toda essa trajetória, durante esses 44 anos, a gente vai estar aqui na nossa amostra cultural, nesse final de semana, a partir das 19h, na Praça Luiz e Ferreira, sábado e domingo, trazendo e promovendo a alegria a todos os portovelhenses. Muito bem, Cissa, muito obrigada pelas informações. Então, você que gosta de carnaval, que gosta de curtir esse clima de folia, já tem aí uma programação já na sua listinha do fim de semana. Aproveita, vem para cá, para a Praça Luiz e Ferreira, a partir das 7h da noite, aproveitar e conhecer um pouco mais da Banda do Vai Quem Quer. Volto com você, Adilson. Obrigada. Obrigada.